Várias dezenas de viticultores e agricultores despejaram batatas, couves, fruta, azeitona, vinho e até um coelho na entrada da Segurança Social de Vila Real. Eu agora acho que a gente deve aqui deixar estes produtos como assim. O objetivo era pagar a prestação da Segurança Social em género depois de verem vedada a sua entrada no edifício num protesto simbólico. O objetivo da concentração marcada pela Associação dos Viticultores Independentes do Douro foi alertar para o elevado custo da Segurança Social e exigir a anulação das novas medidas fiscais para os pequenos e médios produtores. Nós não pedimos ao Governo. Nós não estamos aqui a pedir ao Governo nada. Nós estamos aqui a exigir ao Governo que seja anulada estas novas regras fiscais para os pequenos e médios agricultores. Eu estou aqui para demonstrar ao Governo que aquilo que nos está a fazer é que é um grande roubo. Eu com 8 pipas de benefício fizeram uma coletável só não me pegava nas cartas de benefício. Já paguei impostos foi uma coisa maluca. Os produtos a subirem. Assim não dá vou ter que deixar os prédios a monte porque isso não se consegue. A gente ganha uma pequena agricultura que não estamos a modo de dizer nada e ainda vamos fazendo alguma coisa enquanto estamos de saúde porque se fosse a pegar tudo não dava. Nem dá para a gente viver quanto mais para pegarmos a Segurança Social porque a Segurança Social e estes impostos todos que nos estão a pôr estamos a deixar e tudo a monta porque nós não podemos viver com esta situação que estamos a viver. O Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real já esclareceu que os agricultores que produzam para autoconsumo, ou seja, com rendimentos abaixo dos 1.676 euros, ficam isentos do pagamento. O Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real